DJ Kini Afrobeat NERRING MUSIC Valeu a pena não teres desistido Todo sofrimento hoje ficou no passado Não esqueça quem esteve do seu lado Passaste no texto agora estás preparado Mamãe passava toda a vida a orar Não abandona mulher que andava a te apoiar Brilhame no esqueça levar Aquela roupa que um dia te motivou Brilhame no esqueça levar Aquela família que um dia te apoiou Brilhame no esqueça levar Aquela roupa que um dia te motivou Brilha mas não esqueça levar A tua família que sempre é de amor Não viram nossas lutas, tão nos ver a brilhar Tão falar que é sorte, eles não sabem Do pão com óleo e do arroz branco com chá Da maçaroca, a doença muda muito tempo O podre ficou bom, o fosco agulha limpo Não vou esquecer ninguém que andou comigo nos picos Meu retão é meu tabarro Rua do Iraque, praça do Imbondeiro Tá ver brilho demais, tá me difamado Foi lutar com Deus que exagerou no olho humana Eu ia pra escola comprar lavadas furadas Cinelas trocadas, os que tinham me riam Vem com fome, não matava a aula Não parti o lápis porque Maria mandou a TV Valeu a pena não teres desistido Todo sofrimento hoje ficou no passado Não esqueça quem esteve do seu lado Passaste no texto, agora estás preparado Mamãe passava toda a vida a orar Toda a vida a orar Não abandona a mulher que andava a te apoiar Brilha, mas não esqueça levar Aquela tropa que um dia te motivou Brilha, mas não esqueça levar A tua família que um dia te apoiou Brilha, mas não esqueça levar Aquela tropa que um dia te motivou Brilha, mas não esqueça levar A tua família que sempre te apoiou Brilha, mas não brilha Oh, não, não, não Brilha, mas não esqueça levar Hey this Brilha, mas não esqueça levar Brilha, mas não esqueça levar Brilha Belém, música e sucarnada